O advogado Raze Rezek morreu na manhã deste domingo, 13 de novembro, após um mês internado no Hospital São Jorge em tratamento médico. O advogado barritense Raze Rezek atuou em vários setores da comunidade, como vereador, diretor do SAI, presidente do Barretos Esporte Clube, diretor da FUNASA, presidente do diretório do PMDB de Barretos, entre outras funções. Muitas coroas de flores foram enviadas ao advogado em forma de homenagem. Centenas de pessoas passaram pelo velório municipal para dar o seu último adeus ao advogado Raze Rezek. Desde a infância, a gente perde na data de hoje um irmão, porque desde os 15 anos que nós somos amigos, fizemos serviço militar junto e depois disso nós estudamos junto, fui da diretoria do Barretos Esporte Clube na administração dele, fui assessor do doutor Web e ele também era assessor, também diretor do serviço autônomo de água e esgoto. Então a gente fica muito consternado com essa perca na data de hoje e rogando a Deus para que dê um bom lugar para ele. Ele é uma pessoa que foi muito leal com os amigos, com os companheiros e a gente está muito chateado no dia de hoje. Muitos colegas de profissão falaram a reportagem sobre a vida profissional, política e social do advogado Raze Rezek. Sim, é uma grande perda para Barretos, que um advogado foi um atuante, uma pessoa que atuou fora de Barretos, atuou em vários setores aqui da cidade, setores fora, público. Então é uma grande perda, uma perda irreparável para Barretos. Trabalhamos, eu trabalhava em São Paulo, quando eu vim ele estava abrindo o escritório dele e eu trabalhei com ele muitos anos, nos tornamos irmãos. Eu estou aqui, eu senti que eu perdi um irmão. Trabalhamos muitos e muitos anos juntos. Ele foi maravilhoso como irmão, cuidou da minha família. Eu tinha um sobrinho doente, ele estava sempre presente conosco na hora da doença do garoto e visitava a mamãe, ele, o doutor Webb. É um amor de irmã que eu tenho por ele. O advogado Raze Rezek deixa a esposa Elizabeth e os filhos André Rezek e Chad Rezek Neto. O advogado Raze Rezek Neto